O gabinete de crise não conseguiu identificar ônibus deixando Teresina em direção a Brasília para participar dos atos antidemocráticos. Dois piauienses continuam presos. A gente não conseguiu localizar um ônibus partindo de Teresina. Nós estamos localizando, já teve aquele piauiense identificado de seu arco verde e temos recebido muitas denúncias, principalmente de desinformação e de estímulo a ataques através do canal que está disponível. E principalmente no caso de servidores, a gente já encaminhou para a corredoria tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, para a abertura de processos administrativos disciplinares daqueles que, sendo servidores, estimulem ações terroristas. O gabinete de crise contra atos antidemocráticos no Piauí faz uma varredura nas redes sociais. Uma análise detalhada já identificou várias fake news. A neta principal é identificar as pessoas que estimulam os ataques a órgãos públicos. Uma dessas análises mostrou que haviam pessoas que estimulavam uma possível invasão ao Palácio do Karnak. Essas pessoas já foram identificadas e estão respondendo a inquérito policial. A nossa visão é quem estimula, quem está estimulando algum ataque. Nós tivemos pessoas, por exemplo, que estimularam a invadir o Palácio do Karnak. Nós já encaminhamos para a abertura do processo e para o inquérito policial. Então, esses já estão sendo convocados. A gente não tem dado muita divulgação, porque o que a gente percebeu é que esses bolsonaristas, alguns, eles querem o holofote para servir como heróis da extrema-direita. Então, a gente não tem dado esse holofote para que eles não se vangloriem dessa situação. Os comentários nas redes sociais são analisados. Algumas pessoas já foram chamadas para explicar os posicionamentos. Se há um comentário, a gente não pode minimizar, a gente não pode relaxar. Não tem plano para invadir o Karnak. Não tem plano. É só um comentário na rede social. A pessoa diz assim, vamos invadir o Karnak. Então, a gente chama a pessoa para que ela diga o que significa isso. Você pensa em invadir o Karnak, se houver algum plano nesse sentido, nós vamos responsabilizar.